Amiga, eu queria compartilhar com você uma experiência que eu escutei hoje, que eu ouvi hoje do irmão superintendente. Na verdade, a gente está com a visita, falei para você, de dois casais de viajantes. E ontem na reunião de pioneiros eles falaram, né? O nosso superintendente do nosso circuito falou que esse irmão Lourenço e a Mari estão visitando ele. E, consequentemente, a nossa congregação também. Então, é uma visita para o nosso viajante também. Aí, hoje, na reunião, na reunião à tarde, que ele considerou, na verdade, desde ontem, né? Desde a reunião de pioneiros ontem, ele tem falado muito para a gente não perder o foco, não desanimar, continuar com zelo, né? Nessa nova modalidade para nós, que é o telefone, as cartas, que a gente não pode desanimar, nem diminuir o passo, não deixar de dar o nosso melhor, né? E aí, ele mostrando os benefícios, que a gente tem que olhar o lado bom. A gente prega em casa, não sai debaixo do sol, não sai debaixo de chuva, né? A gente pode fazer perto, quer dar uma pausa, fazer um lanchinho, um café, um chá, quer usar o banheiro, você vai usar o seu. Então, ele estava falando isso, olha os benefícios. E até ele mencionou ontem na reunião de pioneiros, ele falou assim, olha, talvez a gente nem volte mais a pregar de porta em porta. Então, Jeová está nos preparando para algo muito maior lá na frente. E a pregação por telefone é uma provisão de Jeová. Estamos continuando dando o nosso máximo para Jeová, sem sair de casa. Quando foi na reunião que ele fez à tarde do campo, ele, mais uma vez, tocou nesse assunto, né? Ele disse, olha, irmãos, vocês não têm noção de quantas, vocês devem ter, mas, irmãos, o testemunho por telefone está dando resultados espetacular, maravilhosos. Eu queria ter tempo para falar para vocês de todas as experiências que eu estou, sabe, que eu estou visto e ouvido. Mas eu vou compartilhar com vocês uma. É uma irmã do meu circuito, é uma irmã que se chama Terezinha. E junto com o seu esposo, essa irmã foi fazer a ligação com o seu esposo e descou no número. Um rapaz atendeu, um homem atendeu. E ela se identificou. Bom dia, meu nome é Terezinha, estou junto com o meu esposo, Isaías. Nessa manhã estamos compartilhando o texto da Bíblia, gostaria de compartilhar com o senhor. E aí esse homem, muito educado, fala assim, claro, pode compartilhar, pode ler. Na verdade, eu leio a Bíblia, eu gosto muito de ler a Bíblia. E já estudei muitas coisas na Bíblia, já estudei sobre as potências, o que significa as potências que a Bíblia ensina, menciona. E a irmã disse que teve uma palestra muito boa na primeira conversa. No final da conversa, a irmã se apresenta, ela reafirma, como eu disse, meu nome é Terezinha, qual é o seu nome? E a senhora me responde, meu nome é Michel. Ah, Michel, tá ok. Olha, Michel, senhor Michel, né, esse número de telefone é zap, eu poderia te enviar um link de uma publicação? Pode, claro, e a irmã enviou. Ficou de a irmã enviar o link da brochura Boas Notícias. Aí se despediram, a irmã com seu esposo envia, então o link Boas Notícias, pra ele. E a irmã faz a outra ligação. Faz a revisita. E aí, esse Michel, muito educado, elogiou o trabalho da irmã, incentivou a irmã a não deixar de fazer esse trabalho, que é uma hora tão oportuna. E que valor que tem, né, de falar da Bíblia, realmente ninguém faz isso. Ah, elogiou muito o trabalho da irmã. E a irmã, então, ligou de novo, fez a revisita, o senhor Michel abriu o link da revista, da brochura, né. E já compartilharam a primeira lição, já compartilharam a segunda lição. Então, a irmã, até então, não se atentou, né, na primeira, até na segunda conversa, ela não reparou muito em algum detalhe. A irmã enviando outros links de outras publicações pra esse homem, ela repara, então, na foto que tá, que ela adicionou o senhor Michel no zap, né. Quem é? Aí, ela olha bem na foto, e tá o nome embaixo. Quem é? Michel Temer, Dani, o ex-presidente do Brasil. Então, ele mostrou, né, por telefone, nós estamos dentro da casa da pessoa. A pessoa tá no quarto, a pessoa tá na cozinha, a pessoa tá na sala, ela tá no seu local de trabalho. A gente tá mais perto do que isso, não tem. Então, Dani, eu fiquei de boca aberta, amiga. Realmente, o que Jeová tem feito, o modo que Jeová tá conduzindo, junto com Jesus Cristo, que conduz essa obra, a forma, Dani, nós estamos vendo que realmente não falta muito tempo, e é uma forma, assim, de, realmente, como se fosse a última chance das pessoas dar atenção às boas notícias, que por enquanto ainda são boas notícias, né. Então, olha, eu amei. Eu fiquei, a gente ficou assim, todos os irmãos, assim, eu via nas janelinhas do Zoom, de boca aberta. Que experiência, olha, foi maravilhosa. Queria compartilhar com você, amiga. Realmente, a gente não pode perder o foco agora. Agora não. Agora não era pra diminuir nem um pouco o passo, né. Agora não era pra diminuir nem um pouco o passo, né.